Agora é Manu e Rosseto. Agora é 65. Manu! Hoje o programa é dedicado a ti, que quer mudança e está pensando em votar na Manuela. Tu está vendo que só apresentamos propostas possíveis de fazer. Tanto que algumas também estão nos planos de governo de outros candidatos. O microcrédito, por exemplo, é uma ideia nossa e do Melo. Agir rápido para garantir a vacina é uma preocupação minha e do Fortunati. Criar uma rede de proteção de mulheres é uma luta nossa e da Melchiona. A proposta da escola de turno integral é nossa e da Juliana Brizola. Nós sabemos que não dá para resolver todos os problemas de uma vez. Mas eu posso garantir que vou trabalhar com garra e determinação desde o primeiro dia. Muitos candidatos já tiveram a sua chance. E agora eu peço uma oportunidade para ser a primeira prefeita de Porto Alegre. Já pensou? Valeu, galera. Bom trabalho para vocês. Vamos voltar a ser no gelado. Vamos, estamos de volta na luta, né?